Espíritas, bem-vindo aqui, venho, pai, encher este lugar, é o desejo do meu coração, Seus irmãos, glória, Senhor, santo Espíritas, bem-vindo aqui, venho, pai, encher este lugar, é o desejo do meu coração, O fim foram o acontecido, o fará eGirl, obude aleνοina, é o desejo do meu coração, quer connection não santo Espíritas, bem-vindo aqui, venho, pai, encher este lugar, é o desejo do meu coração, Não há nada de eu, assim o mar, desde a nossa vida. Não há nada de eu, assim o mar, desde a nossa vida. Não há nada de eu, assim o mar, desde a nossa vida. Não há nada de eu, assim o mar, desde a nossa vida. Não há nada de eu, assim o mar, desde a nossa vida. Não há nada de eu, assim o mar. 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 Amém. Amém.